Música Música Entendados, na geral está começando mais um dia sempre agradecendo a Deus e glorificando a Ele pelo que Ele é Quero deixar aqui já no início do programa de hoje o versículo do dia, 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação Está aqui o versículo do dia para você crer que Deus é o Deus da consolação Como está o seu coração nesse momento, independente do estado de espírito que você estiver Se é em tribulação ou não, saiba que a Bíblia confirma que Ele é o Deus que te consola Ele é o Deus que te abraça, que cuida de você Essa é a minha palavra para o início do programa de hoje, antenados na geral Muito bem, hoje vamos falar sobre as perguntas que o Brasil mandou para mim aqui Para participar do programa de hoje, perguntas e respostas Eu convido ele, que é pastor, trabalha com discipulado e encontro nas casas Osias Matos, bem-vindo, antenados na geral Sempre um prazer e espero que hoje realmente possamos atender essas perguntas e que você em casa possa esclarecer todas as suas dúvidas Para participar, também ele que é presbítero da Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, bacharel em teologia e presidente da União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Bangu e das congregações Jazeal Aguiar, bem-vindo, antenados na geral Obrigado, Pablo É sempre um prazer estar aqui de volta e eu quero mandar um beijo para toda a minha turma lá de Bangu, que está sempre ligadinha aí no antenados na geral Maravilha, quero mandar um beijo também para essa galera que esteve aqui com a gente, né? Um dia foi um papo muito edificante, um povo adolescente aí da Assembleia de Deus de Madureira Um beijo grande para todos vocês Para participar, também convido ele, que é pastor da Assembleia de Deus Caetés e graduado em História Otávio Silva, bem-vindo, antenados na geral Obrigado, Pablo, é um prazer estar aqui com todos vocês, Deus abençoe Para participar, também, do debate de hoje, convido ele, que é pastor e teólogo, Max Cassim Bem-vindo, antenados na geral Obrigado, Pablo, é sempre um prazer estar aqui, junto com os amigos aqui, participando aqui desse debate maravilhoso E mandar também um abraço para todos aqueles que me encontram na rua, me encontram na biblioteca, na faculdade, em vizinhança, enfim, beijo para todo mundo Maravilha, para o mundo inteiro, né? Olha aí, pastores, uma perguntinha que chegou, quero agradecer você que enviou essa pergunta Você que ainda não enviou, pode enviar, o telefone vai passar durante o programa aí, debaixo da sua telinha Anote, salve, envia para mim uma pergunta e sugere temas também, vamos lá Primeira pergunta, Max, admirar um pregador da palavra por seu testemunho, conduta e vida de intimidade com Deus Pode-se considerar um tipo de idolatria? Ou um exemplo a ser seguido como o de Jesus e todos os demais deixados da Bíblia? Como é que a gente pode responder esse irmão ou irmã aqui que enviou essa pergunta? Já que você é um pregador itinerante, dado também Vamos lá, começa aí a resposta Tem uma diferença muito grande entre admirar e idolatrar Acho que quando a pessoa chega ao ponto de defender aquela pessoa, defender até mesmo os erros daquela pessoa Eu acho que já chega a um ponto de idolatria já Admirar é eu saber que aquela pessoa ali é um exemplo Sabendo que ela tem os defeitos dela e quando ela errar, não que venha condená-la Mas porém olhar e ver que assim, uma pessoa comum igual a mim Se não fosse assim, Paulo não iria dizer para imitar ele assim como ele imitava a Cristo O problema dos dias de hoje é que as pessoas estão saindo da admiração E já estão entrando em algumas situações na idolatria E isso não só pregadores, é respeito de cantores, até mesmo pastores, líderes Onde as pessoas às vezes botam as pessoas num patamar acima do bem e do mal Não importa o que ela esteja fazendo, mas acima do bem e do mal É Deus no céu e aquela pessoa na terra O amor, em 1 Coríntios 13, fala que o amor é contra a injustiça Às vezes acontece, o cara admira a virtude do pregador e ele negligencia os escândalos Ele cobre os escândalos por causa das virtudes Isso também é um grande erro A pessoa acaba, vejo isso Pregadores aí que estão aí na mídia e tal Mas por trás está com a vida toda arrebentada Está lá, homem de Deus, servo do Senhor, mas por trás Então assim, tem isso, o cara admira o dom da pessoa E aí acaba cobrindo toda a cachorrada que o cara faz É tentar assim, justificar o injustificável Acho que a pessoa tem que entender o seguinte A pessoa errou, tudo bem, posso não falar mal Mas também não vou querer também justificar o erro da pessoa Ah, não, fez isso por causa... Não, errou O caminho para a cura é reconhecer que a pessoa errou Se a pessoa reconhece E se eu admiro a pessoa, então por eu admirar Vou chegar até a pessoa e vou falar Poxa, cara, tudo deu mole Vamos tentar ajudar em alguma coisa aí para ver se supera isso aí E idolatria também é um tema muito forte, né? Assim, falar idolatria, acho que... Foi muito... Acho que exagerou no termo Porque para a pessoa idolatrar um pregador Tem que se prostrar, né? Qual é a característica de um idólatra? Se prostra, serve E de repente, o que você tem a responder aí, Jaziel? A essa pergunta Mas tem ocasiões que beiram a idolatria, sim, Pablo A gente vê, infelizmente, pessoas que, como o Max falou É Deus no céu e o Flamengo na Terra Exatamente, e principalmente ela quer esconder os erros, né? Você admirar uma pessoa, seja ela um pregador ou um cantor Não tem problema nenhum, é salutar Até completando o que o Max falou O apóstolo Paulo, ele fala Seja os meus imitadores Mas ele prossegue dizendo Como eu sou de Deus Então se você tem um pastor, uma referência E você vê nele o caráter cristão verdadeiro Que ele é um imitador de Deus Não tem problema nenhum você ter como referência Isso é bom A gente tem que estar próximo Tem que estar perto da árvore que dá frutos Não da árvore seca Agora, conceder a ele a infalibilidade Achar que ele está acima do bem e do mal Que é ele e que não tem mais ninguém Só ele pode Só ele pode orar Só ele é bom pra pregar Aí já começa a beirar a idolatria E aí, vai um conselho, né? Não faça isso porque você vai se decepcionar Porque todos nós somos falhos Ele pode ser um grande pregador Mas ele é homem É de carne e osso Está passível de erro E quando a gente coloca esses caras Num patamar muito alto A gente corre um sério risco De se decepcionar E às vezes você vê a pessoa Até deixando a vida cristã dela Ser abalada Por conta do erro dessa pessoa Que ela admirava tanto Porque isso acontece, né? Aquela visão mítica de uma pessoa Mas quando tu convive com ela Tu vê aquilo que ele vai se desfazendo Passa 15 minutos, 20 minutos com ela Já vê que não é nada aquilo Que tu está imaginando Que ela era, né? A questão aí da idolatria Eu creio que foi colocada aí Pela pessoa que fez a pergunta Porque pra mim Idolatria não é só essa questão Que você colocou, Pablo De se prostrar e coisas assim Mas idolatria pra mim É tudo aquilo que você coloca Entre você e Deus E hoje em dia nós vemos Nas igrejas Muito Essa questão das pessoas Olhando mais pro pregador Pro cantor Pro pastor Pra quem for Mais do que a Deus Então as pessoas Esquecem o seu sacerdote pessoal Esquecem que o véu do tempo Se rasgou Que você tem livre acesso ao pai E você sempre tem que depender De um pregador De um programa de televisão Ou de qualquer outra coisa Pra te levar a Deus Então você que está assistindo E eu quero dizer pra você Que você tem que desenvolver O teu sacerdote pessoal com Deus E não apenas ficar olhando Pra outros homens Que aí pode sim Tornar uma idolatria Agora Na relação A você ver nesses homens O exemplo É óbvio e evidente Porque todo pastor Todo pregador Ele não só vai dar o ensino Mas ele tem que dar o exemplo também Então esses homens de Deus Que tem espalhados por aí Que além de pregadores São pessoas Que vale a pena imitar a vida Na maneira como eles tratam a esposa Como ele cuida dos filhos E etc Então isso aí Você pode admirar tranquilamente Mas nunca colocando eles Na frente de Deus Admirar seguindo os exemplos Os passos Quando eles são parecidos Com os passos de Jesus Né Otávio? Positivo Foi muito bem colocado aqui Pelos amigos Pelos companheiros A questão Da diferença entre idolatrar E admirar A pessoa que admira alguém Ela sempre vai elencar Os pontos positivos Né? Nunca os negativos Eu acho que O que fica Claro pra nós Nessa questão Entre idolatrar E admirar É certo você admirar alguém O que precisa ser feito É analisar não apenas A postura no altar Porque um pregador Principalmente hoje É sempre visto pela postura dele No altar Mas analisar a vida Fora do altar Que é o que o pastor Osias colocou aqui Jesus sobre os fariseus Disse Que nós deveríamos fazer O que eles diziam Né? Mas não fazer O que eles faziam Então se você Admirar uma pessoa Não está colocando Essa pessoa No lugar De Deus Não há problema Nenhum nisso Muito bem Olha aí mais uma perguntinha aqui O pecado São dez perguntas aí Me ajuda aí Vamos esperar Vamos ver se a gente consegue Né? Esse bloco já tá indo pra conta O pecado de uma pessoa Impede Que a presença de Deus Se manifeste na igreja Olha aí Olha se impedisse Nunca ia se manifestar Né? Ia dar todo mundo fulminado Nunca ia se manifestar É Não impede Até porque A igreja somos nós Em conjunto Né? Então O erro de uma pessoa Não pode impedir Que a outra Sinta a presença de Deus Dentro daquela Daquela casa de oração Eu acho legal também definir O que é a presença de Deus Exatamente Exatamente E que pecado é esse Né? É Que pecado é esse Onde ele vem Eu penso que O pecado Ele não impede Pelo contrário Ele acaba Proporcionando Essa manifestação Para denunciá-lo Porque a verdadeira Porque a verdadeira presença De Deus Ela não É Habita Né? Junto com práticas Que são reprovadas A igreja de Corinto É uma prova disso Os dons Estavam operando Mas tinha um caso Né? Um caso Obscuro Um caso De pecado Gravíssimo Que precisava ser tratado Era Deus que operava Através dos dons Mesmo eles não tendo ordem Nos dons Paulo precisa escrever Para ordená-los Mas O pecado estava ali Então Deus ele vai se manifestar A presença dele vai se manifestar Mas vai se manifestar Contra o pecado Né? A igreja De Tiatira É mais uma prova disso Deus manda uma carta Para corrigir a igreja É importante Definir um pouquinho Sua presença de Deus Porque a presença de Deus O que ela está querendo dizer? Porque a presença de Deus Está onde sempre esteve Eu lembrei até de um caso Que eu acho que foi Do Woodward Center Que perguntaram Para a filha do Billy Graham E aí Onde é que Deus estava? Nessa Aconteceu Muita gente morreu Onde é que Deus estava? Aí ela falou Olha Onde Deus está Eu sei Eu não sei Onde Deus não está Então Ou seja Deus está em todos os lugares O que ela de repente Deve ter pensado aqui Com a presença de Deus Pode ser exatamente Um pregador ali Que está Ou manifestações Ser usado por Deus Em pecado Pode ser De repente Isso que ela quis dizer Osias Um homem de Deus Em pecado Pode ser usado por Deus Uma pessoa Pode ser usado Os dons são irrevogáveis Então a pessoa Ela pode ter O carisma E não ter o caráter Essa é a coisa mais comum Que a gente vê Agora a coisa importante De a gente entender Disso aí É que a igreja Ela não é um museu Cheio de obras primas E perfeitas E irrepreensíveis A igreja é um hospital Cheio de doentes Agora o que não pode haver É falta de tratamento Então o pecado Pode haver na igreja Pode Deus jamais vai deixar De agir por causa disso Mas é Da responsabilidade Dos líderes Estar identificando Esse tipo de situação Para que haja um tratamento E conserto Isso é importante Eu costumo dizer Pablo Que a geração dos dias de hoje É a geração de sanção Eles estão comendo Mel de leão morto Estão pintando e bordando Mas aí Por causa da manifestação Eles estão pensando Que estão com tudo E estão indo Então no final A gente já sabe Qual vai ser Virar bobo da corte Na mão do inimigo E ficar rodando Moinho cego Andando em círculo Sem sair daquele lugar Da vida Da onde está Deus vai se manifestar Independente do pecado ou não Porque não tem compromisso Conosco Compromisso dele Com a sua palavra Então por mais Que tenha alguma criança Ali cantando E tenha ali Trocentas pessoas Ali dentro Tudo errado Ele vai se manifestar Como já foi dito aqui Já até mesmo Para tratar Para corrigir Agora triste é Para quem vive Na prática do pecado É usado por Deus Porque tudo isso Vai ser usado contra ele Naquele grande dia O cara vai viver Uma hipocrisia O povo não tem nada a ver Com aquela situação Se o cara está pregando A verdade A verdade Vai ser pronunciada E vai ter seu efeito Porque o compromisso Como o Bax falou É com a sua palavra E com quem está No fim do processo Ele está sendo Ali só um canal Aí ele tem que escolher Se ele quer ser um corpo Ou se ele quer ser um filho Se ele quer ser só Usado por Deus Ou ele quer Ser um instrumento de Deus Ou quer ser um filho Mesmo É a mesma coisa Quando você vai comer Em algum lugar Você escolhe O que você vai comer Você está ali Ouvindo alguém Você sabe de algo Da vida daquela pessoa Você tem que escolher O que ela está falando Para você se alimentar Porque vai ter coisa Que a pessoa pode falar Dela mesmo Tentar se justificar Em meio de pregações E ali você vai ter que Tentar ter o discernimento De Deus Para entender O que ali é a palavra O que está se justificando O que está dizendo dele Para tentar se alimentar E sair dali Tipo assim Comi Hoje me alimentei Hoje estou indo embora para casa Muito bem Esse primeiro bloco Foi para a conta Vamos para um break Antenados vai e volta Já já Estamos de volta Glorificando a Deus E agradecendo ao Senhor Pela sua presença Lembrando quando sempre Chega aqui Oro pela sua vida Para que Deus abençoe A sua vida E te guarde Que ele faça A gente planecer Esse erro sobre ti Que tenha misericórdia Que te dê a paz Muito bem Você é o patrimônio Da Boas Novas Por isso incentivo Nesse momento Você pegar seu telefone E salvar O nosso telefone Que está aí passando Debaixo da sua telinha Mande para mim perguntas Manda para mim um tema Grava um vídeo No WhatsApp É importantíssima A sua participação Esse programa Vai para o canal Que temos no YouTube Vai lá Visita Compartilha Dá um joinha Comenta Tem esse tema E muitos outros Mais diversos Para te abençoar Temos uma página Assiste e me acompanha Vamos lá Pastores Para mais uma pergunta Boa tarde Eu gostaria De fazer uma pergunta Sou cristão Temente a Deus Sobre Ele participa Do Ministério Da ceia Da ceia Na igreja Aqui do Amazonas Olha aí Gente do Amazonas Muita gente do Amazonas Sempre manda perguntinha Para a gente Um beijo grande Para vocês aí Do Amazonas Estou desempregado Passando por uma situação Difícil Tenho pedido Muito a Deus Para que eu acerte Na mega cena Olha aí Para que está Minha dívida Fazendo isso Estou pecando Pastor Ziz O homem quer jogar Na mega cena Para pagar a dívida dele Se Deus for atender Ele não vai ganhar Nem 100 reais Porque ele vai ter que entender Todo mundo Que está pedindo Igual naquele filme Todo poder Ele tem que distribuir A questão não é Não vou aqui responder A questão de pecado ou não A consciência dele mesmo Já está dizendo para ele Mas eu vou dizer Para você o seguinte Você Como parte integrante Da igreja Até o ponto De estar ministrando a ceia Você tem que ter Um contato Com alguma pessoa Experiente na tua igreja Para te ajudar Profissionalmente Entendeu Então se você quer Crer em Deus Ao ponto dele Fazer você ganhar Na mega cena Porque você não dá Uma Invertida na tua fé Entendeu Para procurar Algumas pessoas Que vai te dar Uma orientação profissional Para você conseguir Entender o mercado atual E conseguir um emprego E essa mega cena Vir em forma de salário Todo mês O trabalhador É digno do seu salário E esse dinheiro Assim que vem De formas Não sabemos Não sabemos Como é De maneira fácil O que a Bíblia ensina É que rapidamente Se perde Então o meu conselho É isso Procura ajuda de alguém Deve ter algum empresário Ou até mesmo O teu pastor De repente Vai poder te orientar nisso Para você Entender o mercado Aí no Amazonas E abrir de repente O teu próprio negócio Sei lá A igreja de repente Para te ajudar Nós temos aí Dentro das igrejas hoje A ajuda Dos micro Micro empreendimentos Ajudando as pessoas Desempregadas Lá por exemplo Nós já compramos Carrocinho de pipoca De chus Água de coco E bota a pessoa No mercado Começando ali Com um pequeno negócio Pelo menos Para ter o seu sustento Está certo? Então esse é o meu conselho Para você Eu acho que o dinheiro Vindo pelo suor do rosto É o mais próspero Que o homem pode ter Na sua vida Com certeza Eu Esses dias Fui para o Maracanã Com a minha filha Era um Flamengo e Botafogo Ela tem nove anos E eu falando Hoje a gente tem que ganhar Temos que ganhar Ela falou Pai Quando eu quero alguma coisa Eu oro e peço a Jesus Por que a gente não ora E pede a ele Para o Flamengo ganhar Aí eu falei para ela Olha minha filha Lembra do fulano Do ciclano Lá da igreja Então eles são botafoguenses E se eles orarem também O que Deus vai fazer? Fala aí Marcos Deus vai jogar para qual? Mesma resposta para esse irmão Numa alegoria Mas Deus não tem parte com isso Ele perguntou se é pecado ou não Como o pastor falou Vamos entrar nesse mérito Porque o que é pecado É o que o coração condena Mas ele está perdendo tempo dele É a transgressão da lei Ele está transgressando alguma lei? Não Mas ele está perdendo tempo Pode se tornar um viciado nisso Sim, ele pode esperar mais da mega-sena Do que de Deus daqui a pouco Se ele continuar nessa jogatina Ele vai começar a esperar mais da mega-sena Da sorte Vai contar com a sorte Do que propriamente da providência divina Ele não sabe o que está por trás ali As máfias que estão por trás Vai gastar um dinheiro Que poderia estar sendo produzido Gasto de uma forma mais Eu lembrei de um exemplo aqui Pabllo Que uma irmãzinha uma vez Chegou para mim Com um bilhetezinho da mega-sena Falou assim, não, Deus me deu os números Deus me deu os números Está aqui, eu joguei E eu explicando para ela toda essa questão De como esse dinheiro Não era um dinheiro abençoado por Deus E tudo mais Não querendo botar uma condenação E graças a Deus ela entendeu E quando ela entendeu Eu falei com ela Ele tomou um rasgar o bilhete Foi duro E não deu outro Não acertou nenhum número depois Não foi Deus que deu para ela Tem um pastor que veio aqui e falou assim É pecado você jogar na mega-sena Mas se jogar e acertar Dá o diesel para tu não errar duas vezes Para tu não errar duas vezes E aí Otávio É pecado ou não é pecado? Eu acho que pecado é a falta de foco Como o pastor já ressaltou No trabalho e o foco no jogo Eu sou uma pessoa que eu sou muito a favor Da pessoa estudar e trabalhar muito Se pretende chegar em algum lugar na vida Eu acredito que alguém pode ficar rico Trabalhando Trabalhando Trabalhando, estudando Obtendo sucesso Êxito Nessa intenção Nesse foco A vida é feita de foco Se o teu foco é jogar Talvez você vai ficar jogando a vida inteira E Deus não vai atender a sua oração Agora se o seu foco for trabalho Eu não tenho dúvida Que você não precisa nem olhar Orar Porque o trabalho por si só Deus já tem uma bênção Sobre nós Porque essa é a missão do homem Trabalhar Antes do pecado O homem já foi posto no Éden Para trabalhar Então trabalhe Que você vai alcançar o que você quer E aí Max A sua contribuição aí Para o nosso amigo Eu acho que já foi dito já Mais do que perfeitamente falado já A única coisa que eu teria para falar É que para jogar Você tem que gastar um dinheiro também Então Se o cara já está duro Se o cara já está duro Vai gastar mais A Bíblia falou o que? Para não gastar dinheiro Com aquilo que não é pão Então vou tentar Vou gastar mais Vou me enrolar mais ainda Daqui a pouco vai estar pior do que antes Está aí a resposta dos pastores Para você que me enviou essa pergunta Obrigado aí Os amazonenses Manauara Os manauara Um beijo grande Para todo mundo de Manaus Perguntinha Vamos lá Deus fica em silêncio Ou nós deixamos de ouvi-lo Jaziel Os dois Os dois Deus ele fica em silêncio Como ficou Para Saul Tem horas que Ele deixa a gente Um pouquinho de castigo Germinando Até a árvore crescer Tem o período da germinação Tem o período da manjedoura Exatamente Você está naquele processo de Deus Mas também Existem momentos Em que Deus está falando E nós estamos Com os nossos ouvidos tapados Estamos mais preocupados Com outras coisas Estamos ansiosos demais Ou não queremos Ouvir a voz de Deus Então com certeza As duas coisas Que nem aquela história Do barquinho Já viu aquela história Do cara Estava lá pedindo socorro Aí parecia um barco Não estou esperando Deus me salvar Aí vem o segundo Deus vai me salvar Pode ir O terceiro Todo mundo vê Acho que foi o exército Contar essa história aqui Aí ele morreu Acho que morreu Chegou no céu Por que o senhor não enviou Pô, enviou três barquinhos Para você lá Não sei não Porque às vezes A fé dele era ficar esperando Às vezes o cara Quer ouvir uma voz de Deus Deus está falando de uma forma De uma outra forma Exatamente Deus fala de várias maneiras Às vezes um louvor na igreja Fala aos nossos corações Mas se a gente estiver Mexendo no celular Na hora do culto A gente não vai ouvir Triste O celular às vezes É o diabo Na vida do ser humano Outra coisa também É que Deus na realidade Ele sempre vai responder A tua oração Mas só que às vezes É não a resposta E você não quer ouvir Quando a resposta É contrária Aquela que você queria Aí você pensa Que Deus está em silêncio E daí Deus? Posso ou não posso? E Deus não Mas vem cá Aí você fica argumentando E você acha que Deus Vai ficar contra-argumentando Com você Ele já te deu a resposta Então aprenda A deixar a tua vontade E fazer a vontade de Deus Jesus Ele tinha uma vontade Que era diferente Da vontade do Pai Ele falou Se possível Passa de mim esse cálice Mas seja feita a tua vontade E não a minha vontade Então até Jesus na carne Sentiu algo Que era diferente Do que Deus tinha para ele Mas ele o que ele escolheu? Fazer a vontade de Deus Então você escolha Ouvir a voz de Deus E se contentar com aquilo E não ficar contra-argumentando A gente tem um período interbíblico Deus ficou 400 anos Sem usar uma voz profética Essas pessoas geralmente Que questionam se Deus fala Ou Deus fica em silêncio Geralmente são pessoas Que esperam um profeta Levantar e dizer Eis que te digo Sobre alguma circunstância Da vida delas Só que nesse período interbíblico A gente vê que Deus Apesar de ter ficado em silêncio Deus não deixou de atuar Dentro da história Então o mais importante Do que você ouvir Ou entender como Deus fala É perceber que Deus Está trabalhando ao seu favor Trabalhando até mesmo Nas circunstâncias adversas Deus não levantou nenhum profeta Para falar com José Que ia dar vitória para ele Naquela cova lá Naquele poço Que ele caiu Naquela cisterna vazia Mas Deus foi conduzindo A história dele Dentro de coisas Que pareciam que iam dar errado Então o mais importante Para você que nos ouve É entender que Apesar de Deus Talvez não falar Como você quer Ou você não entender É você se deixar Conduzir por Deus O livro de Esther também É mais uma prova disso Deus O nome Deus Não aparece ali Não teve um profeta Que foi lá E marchou no palácio lá E disse Olha Esther Que eu estou dando vitória Sobre esse jejum Não Ela jejuou E mesmo assim O nome de Deus Nem aparece no livro Então Mais importante Do que ouvir É saber Que Deus está no controle Ele é soberano Interessante Max Que o silêncio É uma benção É uma virtude O silêncio de Deus Aqui é tudo de Deus Se você for observar Ali A mostarda preta Ela Até crescer Como uma árvore frondosa Para as aves Se aninharem ali Ela tem um período Debaixo da terra ali Que ninguém está vendo Mas está crescendo Ninguém está enxergando Mas está tendo Um movimento aí Debaixo Que é exatamente O momento mais essencial Que é onde Ela cria as raízes Então o silêncio de Deus É uma oportunidade Um privilégio que a pessoa Pode ter na vida De criar suas raízes De ressignificar A vida As circunstâncias E vencer a ansiedade Acho que a confiança Aquele lance Do Indiana Jones Na Last Crusade Quando ele pisa ali Eu estava vendo O pastor falando sobre isso É botar o pé Para fora do barco É ter fé Confiar É acreditar Que Deus está no controle Então o silêncio de Deus É uma benção também Já passou por algum silêncio de Deus Na sua vida? Vira e mexe A gente passa Isso é uma benção mesmo Porque as vezes O que a gente quer na verdade Que Deus fale com a gente Todo momento Igual se a gente fosse uma criança Não faz isso Vem para cá Faz aquilo Conforme o pastor disse Deus não vai ficar Contra-argumentando com a gente A Bíblia deixa bem claro Uma vez ouvi E duas vezes Uma vez o senhor falou E duas vezes eu ouvi Todo poder pertence ao senhor O que é isso? Deus falou uma vez Eu já sei o que ele está querendo dizer Eu não preciso ficar esperando de novo Deus falar Não Já falou Ah, mas Deus vai mudar Ele vai mudar se ele quiser Não vai ser porque Eu vou falar com ele Ele vai mudar Não Eu não sei qual é o propósito Eu não sei quais são os desígnios O que cabe a mim É me submeter a sua palavra E entender que ela é soberana Então é E até entender que Mesmo não ouvir Deus Nas circunstâncias Nos ambientes Eu ouço Deus falar Até quando o passarinho canta Então Eu ouço Deus falar No barulho do mar Eu ouço Deus falar De várias formas Não preciso ficar Querer ouvir aquela voz audível Dizer Meu filho Faz isso aí Não O Max falou uma coisa interessante Que as pessoas querem Que Deus Haja Querem que Deus Dê amém Na oração dela Ao invés dela Dizer amém Seja feita a sua vontade Pessoas querem Que o lado de fora E mude na verdade Em vez de aceitar A vontade de Deus E eu mudar E eu mudar Do lado de dentro Tem mais uma perguntinha Mas essa vai Pro próximo bloco Você que tá aí gostando Aprendendo Anotando Não saia daí Tem dois blocos Pela frente Internados Vai e volta Já já Música Estamos de volta Aqui pro terceiro bloco Do antenados Na geral Aqui respondendo As perguntas Que o Brasil Manda aqui pra mim Espero que uma das perguntas Que estão aqui na minha mão Seja a sua também Você que não mandou Pode mandar Viu? Toda semana Segunda a sexta Estou aqui pra atender A demanda espiritual Do seu coração Esse programa É o programa Que exalta A palavra de Deus Então obrigado Pela sua participação Você é muito importante Pra nós Você Sempre digo É o patrimônio Da Boas Novas Então divulgue esse trabalho Seja um evangelista Cada um tem uma parte No corpo de Cristo Cada um faz uma parte Eu tô aqui apresentando Convidando os pastores Debatendo Você tá aí Sendo edificado E pode também Compartilhar e divulgar Nas mídias sociais Que você tem Facebook, Instagram Onde você tiver Mídia social Pega lá no Youtube Compartilhe Divulgue Seja uma bênção Pra nós E pra todo O nosso país Pastores A igreja é um lugar De santos Ou pecadores Uma pergunta Pois a Bíblia Diz que somos santos Mas a mesma Também Diz que somos Pecadores E aí A igreja é lugar De santos ou pecadores Ou duas coisas Santos e pecadores Somos santos e pecadores Que não tem prazer No pecado Mas aí Josias Como é que você responde Essa pergunta Eu respondei igual a outra Dos dois A igreja É um lugar Onde Tem que estar Tem que Todos os pecadores Tem que recorrer Agora Pecadores Querendo ser santos Querendo se santificar Querendo buscar Uma regeneração Não permanecendo No pecado Porém Todos nós Somos falhos Em algum momento Nós vamos Falhar de novo Vamos pecar de novo Só que Quando você Faz parte De uma igreja Que você Verdadeiramente Encontrou Jesus Você o aceitou Como seu salvador A partir daí Você tem algo Que te incomoda Quando você Peca E é assim Que tem que ser Para que você Passe a buscar A santificação Agora Acho que já falamos Até isso aqui Hoje A igreja É um hospital Para ser tratado As pessoas Não é um lugar Só para santos Porque Não somos Esses santos Que as pessoas Imaginam que somos Ah não Entrou para a igreja Agora É santo E não peca mais Não Se você imaginar Isso Quando entrar Para uma igreja Quando fizer parte De uma igreja Você vai se decepcionar E eu sempre digo O que é se tornar santo Se torne primeiro humano Quanto mais humano Mais santo você vai ser Porque quanto mais humano Você vai ver Quão falho Quão limitado você é E aí sim Você vai reconhecer Que você precisa mesmo De uma separação Exatamente Deixa eu falar um pouquinho Sobre o pecado Para poder O queridão Que fez a pergunta E poder entender melhor É que Na realidade Tem a própria Carta de primeiro João Tem lugar que fala assim Se temos cometido pecado Não somos discípulos Então se você Aí fala Se você peca Você não é um discípulo Aí fala assim Se você não Fala que não peca Você é mentiroso Aí você fica Poxa que contradição Então eu peco Eu não peco Então deixa eu só Colocar para você aqui Uma diferença Porque quando você Foi colocado em Cristo No batismo Você se arrependeu Foi colocado em Cristo Foi cheio de Espírito Santo Você foi livre Da escravidão do pecado Isso é um ponto Então sempre Quando a Bíblia fala Que você Tem que andar Sem pecado Está falando dessa Escravidão Você não é mais escravo Do pecado Agora Existe a presença Do pecado Que Paulo lá falava O que eu quero fazer Eu não faço O que eu não quero Eu faço Essa presença Só vai sair Quando a gente voltar Na glorificação E você Nesse processo De santificação Que você está vivendo Agora Até a glorificação Você tem que saber Lidar com essa presença É igual o avião voando A lei da gravidade Continua atuando Se o motor para Você vai se arrebentar Lá embaixo Mas existe uma lei superior A lei da gravidade Que é a lei da aerodinâmica Que faz o avião voar Então na nossa vida É assim A lei do pecado E da morte Continua atuando ali A presença está ali Mas existe uma lei superior Que é a lei do espírito Da vida Então quanto mais Você se alimenta do espírito Mais você vai conseguir Conviver com essa presença Do pecado Que ainda está dentro de você Então não confunda Sempre quando falar Que você tem que admitir Que é um pecador Está falando dessa presença Do pecado E quando fala Que você não pode ter pecado Está falando da escravidão Lá que você já é livre Está certo? Então essa é A questão aí Para eu colocar O problema Dessa pergunta É a gente Incorrer no mesmo erro De Abraão Não, Sara é minha irmã De fato era Não é mais Então a condição mudou A partir do momento Que Abraão casou Com Sara Então a partir do momento Que eu aceito a Cristo O pastor acabou de Né De secar aqui A questão Da soteriologia Não preciso explicar mais nada Mas A partir do momento Que eu me torno Um cristão Eu deixo De ser conhecido Como pecador Eu passo a ser conhecido Como santo Então a igreja É um lugar de santo Ou de pecadores É um lugar de pecadores Entrarem para se tornarem santo Porque essa é a condição Em que a regeneração Me deixa No estado de santidade Então A gente precisa Como o pastor já falou Ter consciência De pecado Mas não prática Então na igreja Não pode haver Pecadores praticantes Não os salvos Né Aqueles que entram Praticantes de pecado São aqueles que vão Assistem o culto Estão em fase De libertação Né São pessoas que vão Aceitar a Cristo Se converter de fato Agora A igreja é esse local Onde santos e pecadores Entram Mas o cristão Ele é conhecido Como santo Paulo João Né Pedro Em suas epístolas Eles não se dirigem A igreja Como a pecadores Eles reconhecem isso Desculpa Eles reconhecem isso Mas Eles Nos chamam de Santos Lavados Remidos Geração eleita Pelo sangue de Jesus Esteticamente Somos perfeitos Santos Né Pela ótica divina Através do sangue de Jesus Não temos pecados Mas é claro que Somos pecadores Arrependidos Né É Dessa forma aí Em Cristo Somos santificados Quer dizer Eu sem Cristo Eu não sou santo Mas eu em Cristo Eu acabo me Se tornando um santo Não um santo De não De não errar mais Mas me apresento Em nome De Cristo Então tipo assim Eu uso o nome de Cristo Então em Cristo Eu sou santificado Eu me apresentar Eu como Maxi Coitado de mim Eu tomo uma coça Mas em Cristo Perante Deus Eu sou santificado Por isso E a justiça de Deus Foi imputada em nós Pela fé O mistério da fé É isso As minhas transgressões Meus pecados Foram imputados Para Cristo E a justiça dele Foi imputada em mim Então teve essa troca Pelo mistério da fé Entre a gente E Deus Quando Deus olha Para nós Ele vê Cristo Pronto Pronto Ó uma pergunta aqui Aos itinerantes Olha aí Os itinerantes De plantão É certo Estipular preço De oferta Pregadores Como é que vocês fazem Eu falo Deus já estipulou Derrotou um percentual Lá Porque é a coisa Mais justa que tem Porque você Que ganha o salário mínimo Você vai dar 10% E você que ganha Sem salário mínimo Você vai continuar Dando 10% Agora se tem as ofertas Voluntárias É para o pregador Um pregador Estipular oferta Quanto ele vai ganhar Para pregar? Então sem comentário Sem comentário Eu não morro da gente Já viu Então pode chamar As vias Que desgraça Um pregador Estipular oferta Eu acho que Em primeiro lugar A gente tem que entender A oferta no antigo testamento Como era trabalhada A questão da oferta No antigo testamento Até as voluntárias Elas tinham um tipo Específico de oferta E aquilo que ia se fazer Demandava uma estipulação Prata, ouro, bronze, cobre De acordo com a oferta Que era Isso diz o que? Para o templo? Para a prática? Eu estou dizendo Oferta como era vista oferta Na época Por quê? Alguém se alimentava Daquela oferta Não tinha pregador itinerante Quem comia Quem bebia Quem vestia Quem vivia do altar Eram os sacerdotes Os levitas e sacerdotes Então A oferta naquela época Era estipulada Tirava-se a parte Que se oferecia a Deus A parte que era do sacerdote Ok Hoje o grande problema Na questão de Se estipular oferta Em primeiro lugar Está o valor exorbitante Pregadores que estipulam Uma soma de dinheiro Absurda Eu já liguei Para uma vez Início de explosão Do camarada E era 5 mil por noite Só a oferta Fora Passagem Hospedagem Alimentação Que é tudo por conta Da igreja Nada Errado nisso Ok Mais o valor Exorbitante Para que que se pede 5 mil de oferta Eu acho que esse valor Ele não é exorbitante Quando esse camarada Tem um centro de recuperação Com mil pessoas Que dependem dele Para comer Beber Vestir E ele precisa Arrecadar um valor Nas igrejas Para manter Esse centro funcionando Ele é missionário Ele faz missão Na África Aqui Ia colar Ok Agora É para ele viver 5 mil Dá para viver Num mês Tem gente que vive Com salário mínimo Então 5 mil por noite Só para o camarada Viver E ter uma BMW Sem nunca ter se formado Estudado Trabalhado Aberto no negócio Enfrentado crise de mercado Eu Não concordo É um valor exorbitante Então A oferta Estipulada Ela nasce De uma necessidade Do pregador E muitas das vezes De uma falta De Compreensão Das igrejas Que querem que o camarada Às vezes Vá de um estado Para o outro E não arca Com as necessidades básicas E o camarada Às vezes Vive só disso E precisa não só De passagem Alimentação E nada Mas ele precisa Deixar a família dele Confortável Quando não levá-la Com ele Então é muito complicado isso O grande problema Hoje As pessoas perguntam É certo Estipular Ou não Eu acho que isso Tem que vir do coração Da pessoa Se estipula Ou se não estipula Se sente pecando Fazendo isso Ok Não se sente pecando Fazendo isso Então faça com coerência E lembre-se que oferta Não é dinheiro Do lixo Não é dinheiro Do governo É dinheiro de gente Que vai lá Tira dízimo De cada balinha Que vendeu Na sua lojinha Entrega na igreja E o pastor Ver justo Lhe abençoar Com esse dinheiro Porque a questão Da Da estipulação Tem uma galera Que bate na tecla Assim Não é certo Porque não está Na Bíblia O estipular Aí se a gente For por esse viés A gente vai esbarrar Também Numa série De coisas Que não está Na Bíblia Mas é institucional E as igrejas fazem Então acho que A coerência É o que manda E o padrão bíblico Para que é a oferta Na igreja A oferta na igreja É para sustento Da igreja Dos necessitados Do ministro E naquela época Não tinha nem templo Como hoje Então era dos necessitados E daqueles que ministravam Que comiam Daquilo ali Que se satisfaziam Daquilo ali Então colocar o certo E o errado Eu acho que é certo E errado A partir do momento De como se faz Do que está Se estipulando Para que está Se estipulando E se tem condições De viver De fato Para o altar E Max Vai falar? Não Tranquilo Rapidamente Pablo Eu acho o seguinte Quando você Assume Que você vai viver Do altar Você Tem que pregar O que vive E viver O que prega Se você vai viver Do altar Você está assumindo Uma dependência De Deus Você tem que Viver Aquilo que você prega Se você prega Para quem você está pregando Tem que viver Na dependência De Deus Tem que confiar Em Deus Entrega na mão dele Você vai pregar Lá em Minas Gerais Senhor Tu conhece A minha necessidade Tu sabe Da minha vida Melhor do que eu Está nas tuas mãos Ah eu fui lá E não recebi Nenhuma oferta Amém Toca o barco Para frente E vai para próximo Você escolheu Fazer aquilo Você escolheu Pregar Agora vender A palavra de Deus É muito complicado É muito perigoso Você não está Vivendo na dependência De Deus Muito bem Aí está aí a resposta Dos pastores Em relação A cobrança De oferta Vamos para um break Tem mais um bloco Finalizando aqui Com chave de ouro Não sai Não Antenados vai Volta já Já Estamos de volta Para o quarto e último bloco Antenados na geral Aqui para responder Algumas perguntas Que você enviou Aqui para a gente Vamos lá Pastores O batismo com o Espírito Santo É um milagre Para todos Ou para alguns Pois muitos falam Se não é batizado Não sabe o que é Ter um milagre Como é que a gente Responde aí Max? Pablo já começa Já o batismo com o Espírito Santo É algo bem complicado Para ser discutido Eu pelo menos Eu sou da linha Dos anglicanos Então já é Uma linha Tem a linha Dos pentecostais Que acho que O batismo com o Espírito Santo É somente Quando você Fala em línguas Tem outros Que já creem Já que no batismo Das águas O Espírito Santo Já vem junto Já é Já é um problema Já falando do batismo Com o Espírito Santo Nas linhas mesmo cristãs Agora É para todos A partir do momento Que você confessa a Cristo Como seu salvador É para todos Acho que Não chega a ser um milagre Faz parte da caminhada cristã O lance da segunda bênção Tem uma coisa dessa A segunda promessa Que o cara Recebe um renovo De Deus Um selo Um selo Um selo Deixa eu só colocar aqui A questão É difícil mesmo É polêmica Cada um aqui Vai ter uma visão diferente Em relação ao batismo Mas o simples É assim Jesus nasceu Já cheio do Espírito Santo Ele foi já gerado Pelo Espírito Santo E ele viveu A sua vida toda Perfeita e repreensível Não cometeu dolo algum Ele tinha o que? Ele tinha o Espírito Santo E ele viveu a vida Perfeita e repreensível Só depois lá No Rio Jordão Quando a pomba veio E que ele foi batizado Com o Espírito Santo É que ele começou Então o seu ministério Começou o poder O milagre começou Depois que ele foi Batizado com o Espírito Santo Então são duas experiências Diferentes Nós hoje É a mesma coisa Quando somos batizados Em Cristo Nas águas Nós recebemos o Espírito Santo Que é esse que está ligado Aí ao caráter Agora O batismo com o Espírito Santo Que pode ser antes Durante ou depois Tem vários exemplos na Bíblia É o que está ligado Realmente A questão do carisma Do poder Então tem Essas duas diferenças Duas experiências Com o Espírito Santo aqui Uma é você Receber o Espírito Santo Isso através do batismo Nas águas Do arrependimento Do batismo nas águas E outra é você ser batizado Com o Espírito Santo Aí é diferente A questão dos dons Aí cada um interpreta Da sua maneira É Batismo com o Espírito Santo Enfim É para todos Todos os salvos É o que Joel falou É para todos É o que Pedro ratificou Agora O que vale O que nos importa É saber que a obra de Deus Não pode ser feita Sem esse poder A obra de Deus Não é feita por força Não é feita por violência Não é feita com dinheiro Não é feita sem dinheiro O que rege a igreja O que faz a igreja funcionar É A atividade do Espírito É o Espírito Ele Dinamizar a igreja Para A missão dela Que é a evangelização Mais uma perguntinha aqui Baseada no batismo Com o Espírito Santo O fato De estar na igreja E estar buscando a Deus E ainda não ser batizado Pelo Espírito Santo Apesar de sentir A presença de Deus Sinaliza algo errado Aí que está Você está falando A questão da corrente teológica Seu batismo no Espírito Santo Por exemplo Porque eu sou mais da linha Dos anglicanos Que também chega a ser A linha dos batistas A partir do momento Que há uma conversão real A conversão real Ali a pessoa É batizada com o Espírito Santo Apesar de eu ter sido criado Na Assembleia de Deus Depois com os estudos A gente Que não Dizendo que Quando eu era pentecostal Não estudava Não era disso Você vai entendendo Algumas coisas Que vai se encaixando Melhor com o seu entendimento Eu comecei a falar Em línguas estranhas Antes de ser batizado Nas águas Então quer dizer Não é que uma coisa Bate com a outra Na linha pentecostal No pentecostalismo É falar em línguas estranhas Já tem Na questão dos batistas Os anglicanos Que é a conversão real Você vai ver a manifestação Se realmente Você é batizado Com o Espírito Santo A partir do momento Que você começa A ter a sua vida Transformada Você começa A dar os seus frutos Os frutos do Espírito Santo Os frutos do Espírito E começa então A ter A Como é que eu vou dizer A desenvoltura Para pregar Para orar Para querer Realmente Proclamar a Deus Para que coisas aconteçam Milagres aconteçam Curas aconteçam Sinais aconteçam E o sentir também Nem todo mundo sente Você pode estar sentindo Um monte de coisa Sentir é a emoção É a alma Eu sou assembleiano Pentecostal também Nunca conheci outra Eu sei de Deus Eu sei que ele está aqui Eu não estou sentindo aqui Mas eu sei que está aqui E mesmo sendo pentecostal Seria muita viagem Da minha parte Dizer que o batismo Com o Espírito Santo Ele está somente Atrelado A evidência da língua estranha Porque se a gente For pensar assim Você está dizendo Que é algo novo Aqui no Brasil Porque há quanto tempo Existe um movimento Pentecostal aqui no Brasil Se a gente disser Que só os pentecostais Falam em línguas São batizados com o Espírito Santo Você está excluindo Toda uma geração Que não foi pentecostal Porque nem conhecia Então A pergunta que ela faz Eu estou buscando Mas ainda não foi batizado Não Você ainda não fala em línguas Você ainda não recebeu Esse dom Mas batizada com o Espírito Santo Você já é Você já recebeu O Espírito Santo Quando aceitou Jesus Ele tem a vida transformada Exatamente O caráter As evidências Não são só O falar em línguas O seu caráter transformado É o testemunho Que você dá E aqueles que se suicidam Mais uma perguntinha Podem ter chance De ser salvos Dar salvação Quem se suicida Olha Pablo Isso aí está rolando Um debate Está pano para a manga Isso aí Pano para a manga Porque Ninguém sabe Os minutos finais O que se passa Entre aquela pessoa e Deus E ninguém faz a parte Da Santíssima Trindade Para saber Se foi ou não foi Salvação A gente não sabe Nem para aquele que está vivo Que morre de uma hora para a outra Quanto mais para quem Cometeu um suicídio Supostamente Porque a pessoa Pode tomar um remédio ali Querer cometer um suicídio Fica internado E daqui a dois, três dias Morre E tem aquele suicídio Espontâneo Instantâneo Mas também aquele suicídio Que o cara está comendo Tanta besteira Está morrendo Está fubando Está cheirando O cara está se suicidando Já vi uma questão dessa Que também é pimenta A dose homeopática Você imagina uma pessoa Que foi fiel a Deus Toda a sua vida Que ela pregou Que ela fez a obra E em algum momento Da sua vida Ela entrou em depressão E a igreja A qual ela pertencia Considerou aquilo ali Não Isso é do diabo Você está fora Você está na carne Piorou a situação Do cara E ele se suicidou E aí Será que Deus Vai julgar esse cara Pelo último minuto De vida dele Ou por toda a vida Então dá pano Para a manga Agora Outra coisa Alguns grandes homens Da Bíblia Tiveram vontade De morrer Não de se matar Mas pediram a morte Moisés Elias O próprio Jonas Mas Existe uma questão Que também A gente tem que levar Em consideração Quando você Acaba com a sua vida Quando você Dá fim a sua vida Você está dizendo Para toda a sociedade Para todo mundo O seguinte Olha Nem Deus Dá jeito Na minha situação Você está Diminuindo Deus Você está dizendo Que não tem jeito Para a sua vida Nem ele consegue Dar jeito Na verdade Quem comete um suicídio Ele não quer morrer Ele está dando Um grito de socorro Só que aí Acaba que Ele morre Acho que o melhor Para ele É Porque ele tentou De alguma forma Demonstrar Que ele precisava De um socorro As pessoas Não deram atenção As pessoas Não viram Que é o mal Da igreja Dos dias de hoje A gente entra Na igreja Cultua Glória a Deus Aleluia Sentiu o poder De Deus Maravilha Teve as manifestações Glória a Deus Foi todo mundo Embora para casa O cara acabou de sair Foi embora para casa E cometeu um suicídio Por quê? Porque de repente Quem estava do lado Que glorificou tanto Chorou Sentiu tanto arrepio No corpo Não sentiu Que o irmão do lado Estava num estado De depressão Ou um estado De caos Tão grande na vida Que ele queria Já tirar a própria vida Esse dia mesmo Saiu em rede social Um policial que colocou Quando nos distanciamos Ninguém percebe Quando estamos Sozinhos Ninguém percebe Quando morremos Se tornamos Os melhores amigos E o cara Cometeu o suicídio Ele acabou De deixar essa frase E cometeu um suicídio É importante dizer Que não somos nós Que julgamos A palavra final Não vai ser nossa Então É difícil a gente dizer Não, vai ser salvo Ou não vai ser salvo A palavra final É de Deus Maravilha Pastores Quero agradecer muito A presença de vocês Quer deixar uma frase Para o povo? Deixa uma frase Sobre esse suicídio Não, se suicida Se você está querendo Se matar 99% dos casos Vão para o inferno É difícil Falar sobre isso Não se mate Pronto Maravilha Pastores Obrigado aí Pela presença de vocês O papo foi uma benção Obrigado Brasil Obrigado você que me ouve Todos os dias 17 horas Aqui na Boas Novas Odenados na Geral Um beijo grande Até a próxima É nossa essência Sua vivência Ele acompanha Desde a sua infância Gosta de criança Dá prioridade Para quem sente Como criança Então trate De não envelhecer